Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o aguardadíssimo Guerra Civil Nos Estados Unidos, que se encontra completamente dividido por uma guerra civil Quatro jornalistas precisam sair de Nova York e chegar em Washington Com o objetivo de entrevistar o presidente Guerra Civil, filme que chega aos cinemas na próxima semana, vem sendo muito aguardado Tanto pelo seu elenco, que carrega nomes de peso, como pelo seu diretor, Alex Garland Que você provavelmente conhece por também ter dirigido Ex Machina Um grande sucesso das ficções científicas e também ter dirigido mais recentemente O Man Um filme polêmico, controverso, tem críticas sobre ele aqui no canal, inclusive E já que eu pontuei o elenco de peso, vale destacar que esse filme é protagonizado por Wagner Moura e Kristen Dunst Sim, ele mesmo, o Capitão Nascimento, e sim, ela mesmo, a Mary Jane Mas para além deles, o filme também conta com Stephen Henderson, Kaylee Spanning e Jesse Plymouth Nomes que também estão bastante em voga ultimamente E Luca, você falou dessas expectativas, um filme com um grande diretor, com um grande elenco Ele entregou, ele cumpriu tudo o que de certa forma prometeu Então gente, eu afirmo para vocês, sem medo, que Guerra Civil é um filmaço É uma experiência que vale a pena ser apreciada na maior tela possível E principalmente, no melhor som possível Eu já vou citar isso um pouco mais para frente na crítica Mas a experiência sonora de Guerra Civil é muito intensa E muito especial para a construção de toda a sua tensão E até para alguns sustos que ele emplaca Mas começando a discussão do começo Eu quero falar um pouquinho sobre os temas que esse filme aborda Ele vai trazer como panorama, como contexto Os Estados Unidos divididos, segmentados por uma guerra Entre dois lados opostos, antagônicos De certa forma, isso é uma alegoria bem clara Ao contexto político que os Estados Unidos vivem hoje Com essa divisão de Trump versus Biden E toda essa tensão que vai sendo gerada na sociedade em cima disso Ainda mais que a gente tem um lado que tende a um radicalismo maior Já invadiu o Capitório E volta e meia está envolvido em atos de extremismo Então o filme aqui já ganha muito por esse contexto Que o enriquece, que de certa forma o engrandece Afinal, muita gente fica curioso para ver como essa disputa vai ser representada Mas o filme está muito mais interessado em outra coisa Tudo isso está como um plano de fundo Um background Que obviamente vai impactar diretamente os nossos protagonistas Mas não é necessariamente a grande discussão que ele quer trazer A grande discussão, de fato, é sobre o papel do jornalismo A gente tem aqui um jornalista clássico, entre aspas Vivido pelo Wagner Moura E a personagem da Christian Dush é uma fotojornalista E toda essa dinâmica entre eles e como eles se relacionam com a guerra É o que de fato vai mover o filme para frente Inclusive eles têm visões muito discrepantes uns dos outros A Christian ainda é muito impactada pelas dores, pelos traumas Ele é muito sensível a tudo aquilo que ela registra Enquanto o Wagner Moura já está mais indiferente Ele já banalizou toda aquela situação E consegue ver até certa graça Ele se diverte em meio ao tiroteio Mas é legal que o filme jamais trabalhe as personalidades desses personagens De forma simplória e resumidos a isso que eu mencionei A Christian tem seus momentos de força O Wagner tem seus momentos de fraqueza e dor São personagens complexos Assim como os próprios coadjuvantes Eles passam por arcos de evolução, de transformação Dentro de um contexto de road movie Filmes de estrada Eles estão saindo do ponto A, indo para o ponto B E nesse processo, obviamente, desafios vão surgir E também momentos de maior descompressão De relaxamento E é através disso que o filme vai construir muito do seu suspense Ele vai quebrar esses momentos de forma muito abrupta E aí a gente precisa enaltecer o trabalho do Alex Gardner nessa direção Que consegue, para além de criar esse suspense crescente Ele cria uma atmosfera muito angustiante E de imprevisibilidade A ameaça pode vir de qualquer lugar e de qualquer pessoa Até aquela que você jura ser confiável E ele ainda faz isso através de uma abordagem Que passeia entre um cinema mais contemplativo e fotográfico A um cinema um pouco mais cru e visceral Mas nunca abraçando por completo essa vertente Que por alguns momentos pode até te lembrar um cinema mais documental Mas nunca chega lá de fato A câmera tremida, por exemplo Vai aparecendo uma frequência muito menor E de forma mais controlada Do que a gente está acostumado a ver em Hollywood Nesse cinemão de ação Por sinal, esse é um filmaço de ação também Ele tem esse drama, ele tem esse thriller Que vai te envolver na tensão Mas quando ele precisa entregar momentos de tiroteio De explosão, de confronto Ele assim o faz E entrega muito bem Registrando cada momento Sem medo de parecer artificial Ou sem medo de parecer talvez posado demais Afinal, é um filme sobre um jornalista e uma foto jornalista Ser posado, ser fotogênico De certa forma, é uma característica que agrega ao filme E toda a linguagem, toda a narrativa que ele tenta imprimir E comentando rapidamente sobre o trabalho sonoro visto aqui É algo muito visceral e intenso O som é muito importante para a construção do suspense E como eu já apontuei anteriormente Para dar alguns sustos também Afinal, ele vai trabalhar o contraste Do silêncio absoluto até o volume máximo Parece que a caixa de som do cinema vai estourar E isso por muitas vezes, inclusive É desconfortável Vai gerar um incômodo Vai gerar uma aflição Que está muito bem inserido naquele contexto específico do filme É muito legal É um som que te toca É um som que você sente a cada segundo E para além disso, quando o filme deixa de lado O som diegético e abraça as músicas Também acho que existem umas escolhas artísticas ali Bem legais e bem ousadas Escolhas inusitadas, diria eu Mas que funcionam, que combinam com a atmosfera De cada uma daquelas cenas Existe um momento ali do fogo Onde a gente vai vendo a foligem caindo As faíscas É deslumbrante É um casamento muito bem feito Do áudio e do visual No entanto, para mim, nem tudo são flores E eu tenho alguns questionamentos No que diz respeito A representação dessa divisão da sociedade O filme toma uma escolha De, de certa forma, não pontuar características De nenhum dos lados Para não transformar o vilão na direita Ou o vilão na esquerda Ele tenta se manter de forma distante E imparcial Por mais que exista um ou outro indício Que te leve a acreditar Que tal grupo político está ali Ou que tal grupo social está apoiando A determinado lado Ele nunca vai se aprofundar nisso E com isso vai tomar alguns caminhos Digamos que pela tangente Por um lado eu entendo essa decisão da direção Mas por outro eu sinto uma falta de coragem Tudo bem, a gente está falando da indústria de Hollywood Ela precisa fazer dinheiro E esse dinheiro precisa vir de ambos os lados Mas sei lá Eu acho que falta uma pimentinha a mais ali na discussão Falta, de certa forma, ele fomentar um debate real Que vai para além dessa questão do papel da imprensa Talvez o que de fato me incomode Seja essa guerra ficar tanto como um plano de fundo Para a trama dos nossos personagens Que algumas discussões potenciais são esvaziadas E o filme acaba não mostrando determinadas revibrações Consequências E a guerra parece só destruição de cidade Sem um motivo, sem um propósito tão claro Mas basicamente é isso Guerra Civil é um filme que eu gostei bastante Mesmo com essas questões pontuais Acho que vale super a pena você ver na maior tela possível Com o melhor som possível Afinal, é um filme grandioso E que talvez para você compreender a escala de tudo aquilo A tela do cinema seja o melhor lugar Mas agora eu quero saber a sua opinião Quais as suas expectativas para esse filme Caso ainda não tenha assistido E se você já assistiu, o que achou dele Bota aqui nos comentários Vamos conversar Vamos discutir Para além disso, curte o vídeo Se inscreve no canal se é novo por aqui Ativando o sininho para receber notificações E compartilha com os amigos Manda para aquele seu grupinho que está interessado nesse filme Eu tenho certeza que eles vão gostar, beleza? Um forte abraço Valeu, falou e fui! Fui!